Ô, mana, mana, descobri como sair do castigo da mãe se você fizer alguma coisa de errada, como, por exemplo, quebrar um copo. Quero ver. Olha, é bem assim, ó. Você pega um controle, peguei do ar-condicionado, ó. Ó. Tu vai morrer. Barulho de alguma coisa quebrando. Tudo bem. Essa eu vou deixar passar. Quem foi que quebrou o controle do ar-condicionado? Não foi você, né, Juliana? Olá, senhora. Você poderia me dizer se você já ouviu falar de uma Julinha que só sabe ficar fazendo isso daqui, ó? Eu nunca nem o ouvi falar. Ah, perdão. Tudo bem. Eu vou procurar ela pela casa. Obrigada. Agora se eu me dá licença, tenho. Bom dia. Julinha vai ver o que é. Mas peraí. Como que aquela senhora entrou na minha casa? Julinha. E aí